Esse é o momento que eu vou te abraçar Não permite mais que o mundo junte de você Antes que você nascesse, eu tinha um plano pra te socorrer Por esses dias a morte tentou te levar, mas eu não deixei Vou contar até dez pra você vir aqui Teu coração bate mais forte Esse é o tempo Eu tô te esperando Pra falta de chamão Eu tô no número dois Tá chegando mais alguém lá Se não der glória é porque tá devagar Vê o nome, eu gosto é do nome O nome me deixa Ô Felipe, deixa eu te falar um negócio Patiane, deixa eu te falar um negócio Você é especial Gente, pela vida, Deus que me acorda Sabe o melhor é quem tá acordando Você é eu Mas não é o meu Você não é folha, você é alguém Eu tô no número dois Tchau, tchau.